A justiça determinou que o Hospital São Sebastião, lá na cidade de Viçosa, adote aí mudanças num prazo de 60 dias. Essa decisão foi deferida depois de um pedido do Ministério Público por conta de irregularidades que foram encontradas lá no hospital. Ramon Chaya, quais são essas adequações ali que foram determinadas pela justiça? O hospital precisa garantir que tanto a UTI adulto quanto a UTI neonatal tenham no mínimo um fisioterapeuta para cada 10 leitos em todos os turnos. Esses profissionais devem estar presentes durante 18 horas por dia. Ainda segundo a decisão, os coordenadores de fisioterapia precisam ter título de especialista no caso para exercer essa função nas UTIs adulto e neonatal. O Ministério Público instaurou um procedimento e constatou que a assistência fisioterapêutica das UTIs acontecia apenas durante 12 horas diárias com um profissional em cada unidade, além da falta de qualificação na área. Em caso de descumprimento da liminar, foi fixada multa de R$ 1.000 por dia para cada uma dessas obrigações. Nossa reportagem entrou em contato com o hospital, mas até agora não tivemos nenhum retorno. Olha só, então a gente está aguardando o posicionamento do hospital lá de Viçosa sobre essa determinação de justiça na nossa programação e nas nossas redes sociais. Você acompanha a atualização sobre esses fatos. Obrigado, meu querido Ramon.